Olá, bom dia! Seja bem-vindo aqui ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu vim falar para você que às vezes você lê a Bíblia e não entende nada do que ler. Às vezes você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa que procura estar sempre ajudando outras pessoas, mas você não entende muito bem esse negócio de Deus, esse negócio de ler a Bíblia. Existiam dois homens na Bíblia Sagrada que eles eram como você. Um deles está no livro de Atos, que um eunuco de uma rainha, ele estava lendo a Bíblia Sagrada e ele não entendia nada. Ele lia e não conseguia entender o que estava lendo. Aí Deus usou um dos seus servos para ir até a carruagem do servo da rainha. E aí Filipe foi até a carruagem e perguntou para ele, você entende o que você está lendo? Aí ele disse, não, eu não entendo nada do que eu estou lendo. Como que eu vou entender se não tem quem me explica? Como eu vou entender se ninguém me ensina? Eu estou lendo, mas é uma história comum que eu estou lendo aqui. Aí Filipe, ele explicou a passagem que aquele homem estava lendo, que era uma passagem de Jesus Cristo que estava escrito no livro de Isaías. E aí Filipe explicou para ele, ensinou para ele quem era, de quem que falava, do que que se tratava aquele momento, aquele personagem daquela passagem. E naquele exato momento, aquele eunuco, ele foi batizado por Filipe, porque ele aceitou, ele viu que a palavra que ele estava lendo tinha sentido. Tinha um sentido porque alguém estava explicando para ele. Então ele aceitou. E é por isso, meu querido, que eu venho aqui todas as manhãs, todos os dias postando esse vídeo, porque de repente você lê a Bíblia e você não entende nada do que lê. Isso é normal. Porque se não há quem nos ensina, se não há quem nos explique aquilo que estamos lendo pela primeira vez, é óbvio que nós vamos ficar sem entender. É por isso que eu venho aqui, que eu quero que você entenda o que você lê. Eu leio para você os versículos das passagens e tento explicar de uma forma mais simples possível para que você possa entender a grandeza de Deus. Existia um homem muito religioso também no livro de Atos. O nome desse homem era Cornélio. Cornélio era um homem religioso, fiel a Deus, mas ele não conhecia Deus, ele não sabia de quem era Deus e do que se tratava Deus. Mas a Bíblia relata que ele era uma pessoa que dava muita esmola, ele era uma pessoa muito caridosa. E aí, por ele ser uma pessoa boa, que dava esmola, uma pessoa caridosa, uma pessoa que talvez fazia algumas promessas a pessoas, então Deus olhando do céu viu o coração de Cornélio e Deus quis que Cornélio o conhecesse como Deus era de verdade. Aí Deus mandou um anjo falar com Cornélio para que Cornélio convidasse o apóstolo Pedro para vir até a casa dele. E aí os anjos foram lá em forma humana, os anjos foram até lá, a casa de Pedro, e disseram para Pedro que Cornélio estava convidando-o para ir até a sua casa. E Pedro foi até lá. Por que os homens convidaram em nome de Cornélio e Pedro já obedeceu? Porque Cornélio era um homem muito rico, ele era um homem que ajudava muita gente, então o nome Cornélio já era conhecido por toda a redondeza. Então, quando Pedro ouviu falar de Cornélio, ele não questionou quem era o sujeito, ele já de prontidão, ele seguiu os servos de Cornélio. E chegando na casa dele, Cornélio disse, olha Pedro, uns anjos me apareceu nas minhas orações, os anjos falaram comigo que eu deveria convidar a você porque você tem o que me falar. E aí Pedro, ele começou a falar de Jesus Cristo, ele começou a falar do verdadeiro Deus para Cornélio. Cornélio era um religioso, era uma pessoa que dava esmola, uma pessoa que ajudava as pessoas mais necessitadas, mas ele não tinha o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele não tinha o verdadeiro conhecimento de quem era Deus e de quem era Jesus Cristo. E ali Pedro começou a ensiná-lo quem era Jesus, o porquê era Jesus e o que Jesus queria da vida de Cornélio. E aí Cornélio aceitou a pessoa de Jesus e toda a família dele também aceitou a pessoa de Jesus. e aí foi uma aceitação mútua. Todos na casa de Cornélio aceitou, porque ele já era um religioso, só que ele servia um Deus que ele ainda não conhecia. Ele servia um ser que ainda não havia sido apresentado a ele. Meu amigo e minha amiga, eu venho aqui todos os dias te apresentar um Deus que talvez você já ouviu falar dele, mas você não o conhece ainda. Eu venho te apresentar um Deus que você nasceu na sua religião ouvindo falar deste Deus, mas você não o conhece de fato. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que ajuda as outras, você é uma pessoa caridosa, você faz tudo de bom para as pessoas, mas você não consegue ver o fluir de Deus na sua vida. As pessoas falam tanto deste nome, as pessoas falam do poder, da grandeza deste ser que você ainda não conhece. Para você o conhecer, você precisa abrir o teu coração, você precisa convidá-lo para entrar dentro da sua casa. e eu estou aqui na posição daqueles anjos de Deus, quando eles apareceram a Cornélio, eles disseram, Cornélio, convida Pedro para falar para você o conhecimento do Deus que ele tem. E Cornélio não foi desobediente, Cornélio convidou Pedro e Pedro explicou quem era Deus. Meu querido, você pode não estar percebendo, mas através desta palavra e deste vídeo que eu estou fazendo aqui agora e você está assistindo, já é um convite que Deus está fazendo para você abrir a porta do seu coração para que ele possa entrar e explicar a você, fazer você sentir o real Deus que ele é. A Bíblia disse, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Jesus Cristo, ele disse assim, Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cearei é o que, Wender? Cear é participar da mesa, é comer na mesa com Deus. É participar. Jesus disse, Eu entrarei e cearei com ele. Se você abrir o teu coração, se você der crédito, der ouvido a esta palavra que eu estou falando, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está tocando em você para você buscar mais a conhecer a Deus. Eu já tenho certeza que, nesse momento, você está sentindo algo diferente para você conhecer mais a Deus. Eu não vou te falar placa de igreja que você deve ir. Eu não vou te falar de nome de religião nenhuma. Eu simplesmente quero te dizer, se você está sentindo um toque de Deus, um toque do Espírito Santo no seu coração, de você procurar conhecer mais quem é este Deus, você deve abrir o seu coração para Ele. Agora, como você vai fazer isso, conhecer mais a Deus, isso fica ao seu critério. Se você quer ir a uma igreja para conhecer mais, vá em alguma igreja e Deus vai falar com você. Se você quer continuar conhecendo Deus através dos vídeos que eu faço aqui todos os dias, então continue assistindo que você vai conhecer mais o poder de Deus. Se você quiser conhecer Deus lendo a Bíblia Sagrada todos os dias, faça isso. Você vai buscar conhecer a Deus, Ele vai apresentar a você através da escrita. Porque Jesus Cristo, Ele disse, eu e a minha palavra somos uma só pessoa. E a palavra que Ele quis dizer é a Bíblia Sagrada. É as escrituras daqueles dias a qual está na sua mão hoje. Se ela não estiver na sua mão, peça para um amigo ou vá em uma livraria e compra esta palavra. E dentro deste livro sagrado, você vai encontrar a pessoa de Jesus, você vai encontrar o Espírito Santo, você vai encontrar a pessoa de Deus que irá apresentar a você. Ele irá mostrar a você quem Ele é. E aí a escolha será sua. Se você convida-o para entrar no seu coração ou não convida. De repente você não o vai convidar. De repente você vai achar que não é necessário ter esse visitante dentro de você. Mas eu acredito que com a pessoa bondosa, com a pessoa de fé que você é, você vai convidar esse Deus. Cornélio era bondoso, era caridoso, era um religioso sem Deus. Ele era religioso, mas ele não conhecia o verdadeiro Deus. É o seu caso. De repente você é um religioso sem Deus. Você tem uma religião, você tem uma crença na religião, mas de verdade você não sabe quem é Deus. De verdade você não teve um encontro. De verdade você ainda não teve uma experiência com Deus. E Deus Ele quer fazer com que você tenha uma experiência real com Ele. E para você ter essa experiência real com Deus, você precisa dizer, Senhor, eu abro o meu coração para ti. Pode entrar e faça-me sentir o que o Senhor de fato é. E aí meu amigo e minha amiga, Deus vai trabalhar na sua vida poderosamente, da mesma forma que Ele trabalhou. Na vida do Eunuco da Rainha e na vida de Cornélio, Deus Ele vai trabalhar na sua. Porque você não é um ser humano diferente. Você não é uma criatura diferenciada. Você é filho de Deus, criatura de Deus, da mesma forma que aqueles dois homens foram, todo ser humano é criado por Deus e Deus ama todos. E por isso Ele ama você. Um abraço a você e busca esse Deus. Eu te vejo aqui um outro dia.